O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, nega a liberdade à dupla suspeita de integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC. A defesa dos investigados alegou no STJ que a decretação da prisão temporária pelo prazo de 30 dias deixou de apresentar fundamentação concreta acerca da imprescindibilidade da medida para o bom andamento das investigações. Os suspeitos são alvo de inquérito da Polícia Civil de São Paulo, instaurado em 2020 para apurar a prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O presidente do STJ indeferiu liminarmente os dois abescorpos e afirmou ser incabível a análise da matéria por não ter sido examinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que ainda não apreciou o mérito do abescorpos originário. Segundo o ministro Humberto Martins, o STJ firmou jurisprudência no sentido de não caber abescorpos contra indeferimento de pedido de liminar em outro abescorpos, a não ser em situação de flagrante ilegalidade, o que, para o presidente do tribunal, não ocorreu no caso apreciado. Legenda Adriana Zanotto